Música Quero te encontrar junto ao teu altar Quero te servir e te adorar Bom é sempre estar contigo nesta luz Aos teus pés, Jesus, melhor lugar não há Revivei-me, revivei-nos Quero estar pronto para ouvir tua voz Revivei-me, revivei-nos O teu amor é tão imenso Revivei-me, revivei-nos Quero estar pronto para ouvir tua voz Jesus, Jesus Quero estar pronto para ouvir tua voz Senhor, Jesus Quero estar pronto para ouvir Quero ser fiel e testemunhar Fazer alguém sorrir Fazer alguém te amar Quero te exaltar Seja onde for Vou falar do amor Que me faz cantar Que me faz cantar Revivei-me, revivei-nos Quero estar pronto para ouvir tua voz Revivei-me, revivei-nos O teu amor é tão imenso Revivei-me, revivei-nos Ele está pronto para ouvir tua voz Jesus, Jesus Ele está pronto para ouvir tua voz Senhor, Jesus Senhor, Jesus Ele está pronto para ouvir tua voz Revivei-me, revivei-nos Quero estar pronto para ouvir tua voz Revivei-me, revivei-nos O teu amor é tão imenso Revivei-me, revivei-nos Ele está pronto para ouvir tua voz Jesus, Jesus Ele está pronto para ouvir tua voz Revivei-me, revivei-nos Senhor, Jesus Ele está pronto para ouvir tua voz Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Critica Brasil Nesse sábado Temos uma mensagem maravilhosa para você Não saia daí Compartilhe já desde agora esse vídeo Com todos os seus amigos, com as pessoas Hoje o tema será um tema maravilhoso Como ter certeza da salvação? Como ter certeza do perdão divino? Como nós podemos ter a certeza que fomos salvos Fomos aceitos por Deus? Essa mensagem de hoje é maravilhosa Um abraço para você que é papai Amanhã é dia dos pais Desde já Eu dou para vocês um feliz dia dos pais Para você que é papai Que Deus abençoe você Que Deus abençoe seus filhos A sua família em nome de Jesus Cristo Um abraço para minha mãe que está me assistindo aí E toda a minha família Meus irmãos E todas as pessoas do Critica Brasil Explorando por todos vocês Antes de nós abrirmos a Bíblia e a Palavra de Deus Eu vou fazer uma oração Por você e pela sua família em nome de Jesus Quem puder nesse momento Que está me assistindo aí Em casa No trabalho Onde quer que você esteja Puder nesse momento Fechar os seus olhos Para nós falarmos com Deus Se não puder Medite em Deus Nesse momento eu vou orar Para que Deus Lumine a sua mente Para entender e compreender a sua palavra Senhor meu Deus e meu Pai Graças te demos pela oportunidade Podemos usar o jumeiro de comunicação Para levar a tua palavra Às milhares de pessoas Nesse momento eu não sei Quem está me assistindo Mas alguma pessoa está nesse momento Te suplicando pelo teu amor Pela tua bondade Pela tua misericórdia Alcance cada coração Abençoe todas as pessoas do canal Critica Brasil Abra a mente dela Para entender e compreender As suas palavras Entrega cada uma delas Em tuas mãos Em nome de Jesus Amém Deus tem uma lei A lei de Deus é Se o homem pecar O homem deve morrer Quando você lê aqui No livro de Romanos No capítulo 3 E no verso 20 e 3 Diz assim Pois todos pecaram Todos Todos pecaram E carecem da glória de Deus Não existe nem um justo Não existe nem um justo Na Bíblia Na palavra de Deus Diz que não existe nem um justo Se todos pecaram Todos nós automaticamente Somos pecadores Mas qual é o salário do pecado Mas qual é o salário do pecado Quando você abre no livro de Romanos Capítulo 6 Verso 25 Diz o seguinte Porque o salário do pecado É a morte Mas o dom gratuito de Deus É a vida eterna em Cristo Jesus O nosso Senhor Ora Se todos nós Pecamos Se todos nós Um dia Nós pecamos Nós somos pecadores Já nascemos Com uma tendência Para pecar A gente já Quando nasce nesse mundo Como o salmista falou Em pecado Me concedeu Minha mãe Quando eu e você Nascemos nesse mundo Nós já nascemos Com uma tendência Para o pecado Uma tendência Para o mal Uma natureza Pecaminosa Mas a partir do momento Que a gente aceita Jesus Como o Senhor Salvador Na nossa vida Nós passamos Até outra natureza Uma natureza espiritual Nós todos Somos mal Perverso Ruim Todos nós Somos pecadores E a Bíblia diz que Se todos nós Somos pecadores Todos então Merecem morrer Porque o salário Do pecado É a morte Ora Mas ninguém Quer morrer Quando o homem Pecou neste mundo O homem então Merecia a morte Mas acontece Que o homem Não quer morrer E a primeira coisa Que o homem fez Foi se esconder Ele teve medo Foi Satanás O inimigo de Deus Colocou no coração Do homem O medo Para que o homem Ficasse com medo De Deus Antes o homem Falava com Deus Face a face Começava com Deus Como se você Conversasse com seu pai Com sua mãe Com seu melhor amigo Ele conversava com Deus Face a face Mas depois do pecado Ele correu Ele se escondeu De Deus E quando Deus Então procurou O homem O homem estava Escondido De Deus Mas o homem Então merecia morrer Porque o homem É pecador Quando você Chega com o seu filho De três ou quatro Cinco anos E fala para ele O seguinte Filho Eu não quero que você Mexa no meu celular Meu celular custou Três mil reais Eu estou pagando ele Por favor Não mexa no meu celular De repente Você vai ver lá O seu filho está mexendo No seu celular Está brincando no seu celular Então você chega Com o seu filho E diz Filho Eu vou mostrar aqui Para vocês Um chicote Ou então Vou mostrar para você Um cinto Vou mostrar para você Uma varinha Se novamente Você pegar no meu celular Eu vou dar Três varadinhas Em você Três celular De você Porque eu não quero Que você mexa No meu celular Porque esse celular Foi caro Mas passa alguns minutos Depois de repente A criança Mexa novamente no celular Está brincando no celular E você então Pega a varinha na mão Chega Eu falei para você Que você ia pegar Três varadinhas Se você mexesse No meu celular Não mexa no meu celular Então a criança Olha para você E diz Pai, mamãe Por favor Me perdoe Eu não vou mais brincar No seu celular E você então Olha para aquela criança Para o seu filho E diz Filho Está bom Você está perdoado Mas não mexa mais No meu celular Mas acontece que Deus é diferente Deus falou Se o homem pecasse O homem iria morrer Acontece que Quando Deus diz uma coisa Aquela coisa Tem que se cumprir Porque Deus É Deus É diferente do homem Deus falou Se o homem pecar O homem então deve morrer Mas acontece que o homem Não quer morrer O homem então Chega com Deus Pai, por favor Me perdoe Porque eu não quero morrer Agora vamos imaginar Vamos imaginar Vamos imaginar de repente O diálogo entre Deus e o seu filho Jesus Cristo Jesus então Chega com o pai E diz Pai, o homem pecou E o homem então Merece morrer Mas antes de o senhor ir Decretar a sentença Da morte do ser humano Eu quero ir Viver que nem um homem Para que a mente Entenda como que é o homem Porque eu quero dar a vida Para o ser humano Se eu conseguir vencer Não pecar Então eu quero trocar A vida que eu ganhar Como homem Para que o homem Viva em meu lugar Agora imagine Vamos imaginar uma cena De repente Então Jesus chama Todos os anjos Os bilhões e bilhões E trilhões de anjos De todo o universo Chama todos os anjos Nessa reunião E fala o seguinte O homem pecou E há uma tristeza No semblante dos anjos Eu imagino que alguns anjos Começam a chorar Porque o homem pecou E Jesus ainda continua dizendo O homem pecou E o homem então Merece morrer E o homem vai morrer Imagina que agora Os anjos começaram a chorar Mas de repente Jesus então Levanta a mão E diz Calma Há uma saída E Jesus então Começa a contar Eu conversei com Deus E Deus permitiu Que eu fosse a este mundo Porque Há o mundo Onde o homem está E viver que nem homem Eu vou deixar Essa minha forma divina E vou ter uma forma De ser humano E vou então Nascer numa manjedoura Vou crescer que nem homem Vou passar fome Vou passar sede Vou passar necessidade E quando eu estiver grande Eu vou ser traído Depois de ser traído Eu vou ser humilhado E vou carregar uma cruz Vou pregar uma cruz em mim E eu vou morrer Uma morte Vergonhosa Uma morte cruz Alguma escritora Chamada Dana White Diz o seguinte Os anjos se ofereceram Para morrer Em lugar de Jesus Agora imagine Nessa cena Não dá para imaginar Vamos tentar imaginar Nesse lugar Maravilhoso Onde Jesus está Com aquela forma divina Porque Jesus não tinha Aquela forma de homem Que nem eu e você Ele passou até depois Agora com aquela forma divina Maravilhosa Ali Quem sabe está no trono Quem sabe em pé Um ser maravilhoso E os anjos então Imagina um anjo De seis asas Vou a asa Coloca-se aos pés de Jesus E diz Jesus Eu vou Em teu lugar Eu vou Morrer em seu lugar Me torne-se um homem Eu vou lá De repente aparece outro Aparece outro Aparece outro anjo Um anjo de quatro asas Outro anjo de seis asas Se próximo pede Jesus Porque vem Escutam a história A história de Jesus É muito triste Quando ele se conta Para os anjos Os anjos preferem Que ele morra De que ele morreu O filho de Deus Mas Jesus então disse Felizmente Vocês não podem ir Porque Deus Cobrou o mais alto preço Deus cobrou A sua própria vida A própria vida Do filho de Deus Vejam que grande amor Deus tem Para comigo contigo Nós somos pecadores Nós merecemos morrer Nós fizemos Suas coisas erradas E Jesus então Deixou aquela Forma divina Deixou o céu Veio neste mundo Como um homem Como um homem Como um ser humano E a Bíblia diz Que ele foi tentado Em todas as coisas E vocês sabiam Que Jesus sofreu Uma tentação Que nós nunca Fomos tentados Nessa Se eu fosse tentado Nessa tentação Estava comentando hoje Se eu fosse tentado Nessa tentação Que Jesus foi Eu não aguentaria um minuto Não Eu tenho certeza Que você também Não aguentaria Qual é então A maior tentação A maior tentação Foi aquela Que Jesus estava ali Com fome E não pôde fazer pão A maior tentação Foi aquela lá no deserto Onde o diabo tentou Jesus Qual foi a maior tentação A maior tentação Que Jesus sofreu Foi não usar o poder Que ele tinha Como divino Como Deus Imagine As pessoas disseram Se você tiver A sua filha de Deus Desce daí E Jesus então Não usou o poder E o diabo Continuava dizendo Desce da cruz Da filha de Deus E Jesus então Não usou o seu poder Porque se ele Usasse o seu poder Como um divino Como um Deus Ele poderia destruir Os soldados romanos Em fração de segundos Ou então Toda a humanidade Mas Deus nos ama tanto Nós não podemos entender Compreender o amor de Deus Mas um dia que nós entendemos Compreendemos o amor divino O amor de Deus Nós iremos então Servir a Deus Não por ter medo de inferno Não porque vamos ter medo De ser queimados no inferno Não por ter medo De sermos abandonados Mas vamos servir a Deus Por amor Por reconhecimento Que ele fez lá no cavalo Quando a gente entender Compreender O que significa Cristo morreu em meu lugar Você sabe o que significa Cristo morrer em seu lugar Você sabe o que significa Uma morte de cruz A morte de cruz É uma morte cruel A sociedade da época Havia escolhido Uma pior morte De todas as mortes Era uma espécie de vingança Quando eles Pegavam o marginal Crucificavam na cruz Era uma espécie de vingança E se vingavam daquela pessoa Que havia matado Quem sabe um pai de família Uma mãe de família Estrupado de uma pessoa Matado de uma criança Roubado Assaltado Feito coisas perversas Malignas Ali então Eles colocavam Esse marginal Numa cruz Para que esse marginal Fosse torturado Gota a gota Fosse descendo Dos seus pés Para poder Ele morrer Pouquinho a pouquinho E de repente Alguém Eles chegavam ao ponto Que não podia mais E diziam Por favor Tire-me daqui Me dê logo Uma estocada final E as pessoas Então olhavam Para o marginal E riam Agora Aí estava o gostinho Da vingança Está lembrando Daquele pai Que você matou Está levando Daquela criança Que você estupou Que você assaltou Você está levando Daquelas coisas ruins Que você fez Agora você vai ficar Apagando aí na cruz A morte de cruz Era a pior De todas as mortes E um dia Jesus então Foi traído E condenado A morte A morte de cruz Então Jesus foi levado A presença De Anais Caifás E até chegar A presença De Poço Pilatos Poço Pilatos Então olhou para Jesus E tentou De todas as formas De livrar Jesus Então ele disse Já sei o que eu posso fazer Para livrar Jesus Amanhã vai ter Uma festa de judeus E na festa de judeus Nós temos então O costume De soltar Um dos machinais Aqui nessa cidade Nossa polícia Secreta de Jerusalém Prendeu um dia desse Um marginal Chamado Barrabás E quando se falava Em Barrabás As pessoas De Jerusalém Tiam medo Imaginam que os pais Dizeram assim Tranquem as portas Porque Barrabás Está solto Ele é sua gangue Barrabás era um marginal Um grande marginal A sociedade Tinha Ódio De Barrabás Imagina ali O jornal da cidade Assunhando-se Barrabás O cruel de Jerusalém O pior homem De Jerusalém O marginal Que atormentava Aqui a cidade De Jerusalém Foi preso E foi condenado A morte de cruz Então fizeram Uma cruz Para Barrabás Colocada aquela cruz Do nome Para Barrabás Então Pilatos Falou o seguinte Já sei Amanhã Vamos colocar Jesus e Barrabás Como Jesus nunca fez mal Para ninguém Só fez o bem Barrabás é um ser perverso Mal As pessoas têm medo De Barrabás Um homem cruel Um assassino Um ladrão Assalteador Que atormentava Jerusalém As pessoas com certeza Vão escolher Que solte Jesus E morra Barrabás E no outro dia Estava ali E aparece então ali Jesus E Barrabás Jesus então Barrabás então Mostra Jesus Para a população E diz Ó povo O que te apraz Que eu solte A Jesus Cristo Ou solte A Barrabás Então a surpresa Que Pilatos teve foi A multidão Toda gritava Solte Barrabás Crucifica Jesus Jesus naquele momento Então foi condenado A morte E Barrabás então Pegou uma água Lavando a mão Mas não sabe Ele que a sua mão Estava luchada De sangue Porque ele sabia Que Jesus realmente É inocente Jesus poderia muito bem Se livrar Jesus era um louco Suicida Que queria se matar Se suicidar não Tanto prova que Um dia antes Quinta-feira A noite Ele estava lá No jardim de Sete Sêmani Estava ali Orando E dizendo para Deus Pai Se possível Afasta de mim Este cálice Eu não suporto Eu não quero morrer Eu sei que a dor Eu vou sofrer Grandes dores Eu sei que vou ser traído Eu sei que vou ser humilhado Pai Eu não quero morrer Jesus não era um louco Suicida Que queria se suicidar Queria se matar não Ele disse Pai Afaste de mim Se cálice Mas se não existe Outro meio De salvar o ser humano Eu irei até o final Eu imagino que Jesus Naquele momento Pensou em você Pensou ali no brai Pensou no Matias Pensou no Aquias Pensou no Matusa Pensou em você Que está nesse momento Me assistindo Eu imagino que Jesus Pensou em cada ser humano Que poderia ser salvo Que poderia ser alcançado Pelo amor Pela graça maravilhosa De Jesus Cristo Ora queridos Todos nós Somos miseráveis Pecadores E todos nós Devemos então Pagar o preço do pecado Ou então Alguém deveria Pagar em nosso lugar E Jesus então Naquele momento Foi condenado A morte de cruz Acontece que não havia Mais tempo Para preparar uma cruz Para ir lá No carpinteiro Medir o tamanho De Jesus Colocar o nome De Jesus Mas havia uma cruz Sobrando ali Porque o povo Escolheu soltar quem? Soltar barrabás E condenar Jesus Se há alguém Neste mundo Que sabe Cristo morreu Em meu lugar Esse alguém É barrabás Se você entender Compreender Que Cristo morreu Por ti Tudo que ele fez A dor O sofrimento Que ele passou As noites de sono A fome Que ele passou Se é traído Se é humilhado Justamente Para salvar você O dia que você entender Compreender Será impossível Você deixar De amar Jesus Eu estava lendo Um livro Do pastor Relandro Bullion Ele disse Esse livro É conhecer Jesus É tudo Nesse livro Conta a história De um rapaz Da faculdade Onde o nosso pastor Estudava Nessa faculdade Ele conta a história De um rapaz Mais feio Da faculdade Mais feio Ele diz assim Pense uma pessoa feia Pense Multiplica Pocinho Essa pessoa Casou com a menina Mais linda Da faculdade Como é que pode O mais feio Da faculdade Além de ser feio Tímido Casar com a mais linda De toda a faculdade Mas como é que foi Essa história Então Matoso Lá ele conta A história do seguinte De repente Na faculdade Que eles faziam Lá de teologia Chegou uma jovem Muito linda Muito bonita Pense uma pessoa bonita Pense Agora multiplica Pocinho Essa pessoa Pois é É essa pessoa aí Era essa jovem Linda E quando ela chegou Na escola Todos os rapazes Mais jovens Mais bonitos Mais elegantes Que tinham mais condição Financeira Mais atraentes Que falavam o melhor Começavam a desfilar Na frente dessa jovem E toda a vida Ela dizia não E começavam Ela dizia não 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 Ela não vinha aqui Para namorar Eu vinha aqui Para estudar E passou-se alguns meses Passou-se alguns meses E sempre Ela dizia não Para os mais conquistadores Da escola Da faculdade De repente Um dia Este feinho Esse amigo Do pastor Que era bem feinho Chegou Com um amigo Eu quero te contar Uma coisa Para você Sim Pode contar Eu estou com um problema Muito grande Sim Qual é o problema? Rapaz Eu estou apaixonado Eu estou amando Não Não Mas isso não é problema não Isso não é problema Você é jovem Daqui dois anos Você vai se formar Para pastor Você pode sim Você está apaixonado Isso não é problema não Mas se eu te contar Quem é a pessoa Você vai ver Que eu estou com um problema Quem é? É aquela lá É meu querido Você realmente está Com um grande problema Porque Você viu Os mais Buídos da faculdade Os mais inteligentes Os que tem mais Mais conquistadores Desfilaram na frente dela E ela sempre disse não E você sabe Que você não é Essas coisas não Pois é Mas eu não consigo Deixar de amar ela Quando eu olho para ela Cada vez que eu olho ela Eu amo e gosto Mais dela ainda Os meses se passaram Até que um dia Eu soube a notícia Que aquela jovem Ia sair da escola Porque estava com três meses O salário da faculdade Dela estava atrasado E ela ia sair da faculdade Por isso aí Então Ele soube disso Foi lá com o gerente da escola Foi lá com o pastor Que era o diretor da escola E falou o seguinte Esse rapaz Esse jovem Ele era um jovem Que vendia livros O copotô Provavelmente falam Pro copotô Copotô São vendedores de livros Era um bom vendedor de livros E ele trabalhava Durante suas férias E ele conseguiu o dinheiro Para pagar o ano todinho E o ano todo Ele estava pago Dessa faculdade Então ele chegou Ele chegou com o diretor E disse Olha o seguinte Eu vou deixar a faculdade Não Você não pode ser Eu vou deixar a faculdade Eu estou com um ano pago aí E é o seguinte Aquela moça lá Que vai sair Ela não vai sair não Em vez de eu ficar estudando Ela vai estudar no meu lugar E a minha mensalidade Que está paga para mim Vai ser paga dela Mas por favor Não conte nada para ela Não Você não pode Posso sim O dinheiro é o meu Eu faço dele o que eu quiser E o que você vai fazer agora Eu vou estudar Para onde eu volto E ele foi embora E a moça continuou estudando Sem saber Que a faculdade dela Estava sendo paga Pelo quem? Pelo feinho Pelo aquele rapaz Um ano depois Ele voltou Novamente com mais do ano pago E a moça estava ali E aí O pastor perguntou para ele Eu esqueci o amor Não Não esqueci Agora que eu continuo gostando Ainda mais dela Mais dela Mas como você não consegue esquecer Eu estava um ano fora Sim Mas eu não consigo esquecer ela E agora que eu estou olhando Ficou amando ainda mais E mais dela ainda O pastor falou o seguinte Tu vai lá E conversa com ela Fala para ela Que você gosta dela Que você ama ela E pronto Você já deu ou não E ela foi lá E ele foi lá Quando ele chegou lá com ela Ele teve a coragem de falar Bem tímido Feio Baixinho E chegou com ela E contou Ela não só disse não Para o rapaz Mas como maltratou Humilhou É como aquelas coisas Dessas motos Dessas jovens Quando querem humilhar o rapaz Humilham Fala E você se enxerga Imagine você Um bicho velho Feio Desse lado interiorzinho Eu Uma jovem tão bonita Entende Namorar com você Você que lhe pega Na sua cara E humilhou Eu digo uma coisa Para as jovens Que são Conquistadas Para os rapazes Você tem o direito De dizer não O rapaz também Mas nunca Você tem o direito De humilhar E foi o que ela fez Humilhou Passou-se aqui E voltou então Para o seu amigo pastor E contou O que aconteceu E disse Eu vou sair Eu vou sair da faculdade Mas por que? Porque eu fui lá Ela fez isso Me humilhou e tal Eu não quero mais ficar Nessa faculdade não Eu vou sair daqui Porque eu não consigo Olhar para ela Cada vez que eu olho Para ela Eu amo muito mais ainda Não dá para ficar É perto dela não E passou-se Alguns meses Depois disso Eu falei Eu quero contar uma coisa Para você O que foi? Rapaz eu estou namorando É? Quem? Ela lá Não pode Sim Estou namorando E um dos seus amigos Chegou com ela E falou o seguinte Olha você não pode Namorar com ele Por que não pode? Por que você está Namorando com ele Por pena? Porque ele pagou Outra faculdade Porque ele te ajudou Por isso que você Está namorando com ele Você não gosta E você não ama ele E já mais anos Se vocês se casarem Vocês vão ter problemas No futuro Vocês vão ser infelizes E ela disse Para o rapaz Quem disse Que eu não gosto dele? Quem disse Que eu não amo ele? Depois que eu subi Que eu subi Que me contaram Que realmente Aquilo aconteceu Que foi ele Que sacrifou Um ano Do seu estudo Seu menos Tem uma mínima chance De ter alguma coisa Comigo Eu fui lá Para o meu quarto Chorei algumas noites Imaginei Será que neste mundo Existe alguém Que pode me amar Mais do que esse homem Do que esse rapaz? E eu procurei Todos os cantos Eu não vi Eu não vi Que ninguém Neste mundo Iria me amar O tanto que ele me ama Ele me ama muito Ele não tinha Uma mínima chance De casar comigo De namorar comigo E quando entendi Compreendi O tanto que esse homem Que esse rapaz Me ama Eu imaginei E falei a seguinte coisa E esta frase Que ela falou Ela devia ser colocada Numa placa de ouro Ela falou o seguinte Como eu deixaria de amar Alguém que me ama tanto Como você teria coragem De deixar de amar a Jesus Que te ama tanto Quando você entender Compreender O grande amor Que Cristo tem por você Será impossível Você deixar de amar a Jesus Sabe por que Tem muitas pessoas Hoje que entram na igreja E são infelizes? Porque gostaram da música Gostaram do pastor Gostaram da igreja Gostaram dos amigos Mas não gostaram E não amaram Jesus E passaram um ano Uma vez dois anos De repente estão infelizes Nas igrejas evangélicas Numa igreja Por que? Porque estou ali Mas não ama Jesus O amor é como se fosse Um casamento Eu já tive a oportunidade De realizar Fazer Realizar Cerimônia de alguns casamentos E todas as vezes Que eu faço Algum casamento Eu olho para a noiva E olho para o noivo Olho nos olhos dos dois E vejo aquele brilho Dos olhos E parece que os dois Estão loucos Para sair dali Para se amarem mais Para estarem juntos Para ir para a noite de mel E o brilho dos olhos deles É muito É lindo Nós temos a oportunidade De ver os olhos Dos noivos Quem está de costas Estão de costas Para o público Não tem oportunidade Os pastores As pessoas estão dirigindo Ali na frente Tem a oportunidade De ver E quando eu olho Para a noiva Imagine se a noiva Pensar o seguinte Olhar para o noivo E olhar as seguintes coisas Quantos pratos Eu vou ter que lavar Desse meu marido Quantas camisas Eu vou ter que lavar dele Quantas vezes Vai não chegar suado Eu vou ter que tirar Ele pegar a roupa dele E lavar Quantas vezes Eu vou ter que ir lá Arrumar a casa Que ele bagunçou Quantas vezes Vocês acham que a noiva Está imaginando isso? Não Ela não está Ela está querendo dizer Ela está querendo dizer Para o pastor Por favor Termine logo o sermão Eu já quero sair daqui Eu não quero sair daqui Para ficar junto Com o meu marido Junto com o meu esposo Porque antes não podia O pai dizia assim Está chegando Está aqui em casa Chega até a hora Os irmãos da igreja Estavam falando o seguinte Vixe Aí tem alguma coisa Cuidado Olha Estão andando muito junto Aí tem coisa Mas agora eu estou casado Eu quero sair Porque o lindo do casamento É a lua de mel E eles estavam Estão doidos Para sair dali Para a lua de mel Agora imagine Se ela pensasse A seguinte Eu tenho que lavar Nossa Há muitos anos Durante 10 anos De casamento Quantas camisas Eu vou lavar do meu marido Durante 10 anos Do meu marido Quantos pratos de comida Eu vou ter que fazer Para ele Ela não está pensando nisso Mas eu pergunto Ela não vai ter que fazer isso Vai Ela não vai ter que fazer comida Também Vai ter que arrumar casa Também Mas isso é consequência Ela está feliz Porque está do lado De uma pessoa que ama Eu vou fazer outra ilustração Para você entender melhor Suponhamos que você Conheça uma moça Uma moça muito boa Bonita Na cidade grande Que está falando De uma faculdade De repente Ela encontra um rapaz Pobre do interior Trabalhador também E se apaixona por ele Chega com o pai E diz Pai Pai Eu vou casar com o fulano de tal O pai Ele diz Filha Você sabe que esse rapaz É do interior Você vai morar onde? Eu vou morar lá Na cidade E é onde é a cidade dele Fica lá No interior do Amazonas Vou de Manaus De Manaus Eu pego o barco São dois dias de viagem Chega lá Eu pego o barco Para dar para casa dele E lá a gente vai morar E lá quando eu vou me for Na faculdade Tem uma escolazinha lá Eu vou selecionar O lecionar E ele vai pescar E eu vou me viver feliz Filho, você tem certeza Que você quer fazer isso? Tem Imagina a situação Ela casa E vai morar no interior Vamos dizer Se pouco seja Lá na boca do Acre Lá perto já da fronteira E lá no interiorzinho Não tem água Luz Não tem internet Não tem nada De dia tem aqueles Aqueles mosquitos Para ficar batendo Alguma cidade Chama de mutuca De noite tem o carapanã Tem que usar aquele mosquiteiro Porque senão Os mosquitos carapanã Vão encher ela de marca Mas ali então Ela olha para o marido Olha para ela E diz o seguinte É, aqui não está dando certo não Vou ligar para o meu pai Mandar o livro da minha passagem Voltar para Brasília Para São Paulo Sei lá, para onde foi Para que aqui não está dando certo não Por quê? Porque ele me trouxe para a capítulo Agora imagine Se ela não amar esse homem Ela vai fazer isso Agora se ela o amar Ela vai dizer o seguinte Eu estou feliz Mesmo que aqui tenha Carapanã, mutuca, mosquitos Não tenha luz Não tenha Internet Mas eu sou feliz Porque eu estou do lado De alguém que eu amo Assim também é a vida cristã Se você começa A seguir a Cristo Porque gostou de uma mensagem Porque gostou do pastor Porque gostou do fulano de tal Você vai entrar nessa igreja Mas você não vai ser feliz Você vai ser Você só vai ser feliz Quando você realmente entender Compreender O grande amor que Deus tem por você E como aquela jovem falou Como eu deixarei de amar Quem me ama tanto Você então vai amar Jesus Como se uniu e salva a sua vida Não porque teve nada Mas por reconhecimento O que ele fez por você Na cruz do Calvário Sabe uma das coisas Que Deus mais destete Sabe o que é É ingratidão Nós seres humanos Somos ingratos Quantas vezes As pessoas nos ajudam Os pais E somos ingratos Os amigos Alguém E somos ingratos Quantas pessoas A gente já nos tratou Com ingratidão Nos fez coisas Nos fez favores E nós tratamos Com ingratidão E o favor que Deus fez Para mim e para você O amor que ele deu Mandou o seu filho Para neste mundo Para morrer por mim E por você Uma morte Terrível Que é a morte de cruz E nós temos ainda A coragem De dizer Que nós não amamos a Jesus Quantas pessoas hoje Não preferem Estar num baile Nas festas Num mundão Hoje por exemplo Se fosse aqui Política falando Estaríamos Muitas pessoas assistindo Mas como é a palavra de Deus Poucos estão assistindo E graças a Deus Que você está aí E que Deus alcance Você com seu amor Com sua bondade Com sua misericórdia Se fosse outra coisa Se fosse palhaçada Se fosse graça Se fosse outra coisa Comédia Imagina que tinha aí Milhares e milhares De pessoas assistindo Mas como é a palavra de Deus Poucos querem servi-lo Deus então Fica muito infeliz Com os ingratos Sabe por quê? Porque ele fez Tudo isso Para salvar você E lá na cruz do Calvário Jesus então Foi colocado No corpo de Jesus Aquela cruz pesada E a tradição Diz que Jesus caiu Uma vez Duas Três Sete vezes Jesus caiu Sabe por que Jesus caiu? Jesus caiu Porque aquela cruz Não foi feita Para Jesus Aquela cruz Foi feita Para a medida de outro homem Para outro homem E não venha me dizer Que aquela cruz Estava o nome de Barrabás Que eu não estava Aquela cruz Estava o meu nome Naquela cruz Estava o teu nome Era você Que merecia morrer Era eu Que mereciamos morrer Porque foi Nós Que pecamos Nós Somos pecadores A Bíblia diz Que o salário Do pecado É a morte E todos Pecaram E todos nós Precisamos Da misericórdia E da bondade De Deus Mas graças a Deus Que existe A justificação Pela graça De Jesus Cristo Jesus carregou Aquela cruz Jesus foi chicoteado Trinta e nove Vezes E não foi Esse chicotezinho Não Há um filme Do Mel Gibson Que parece Mais ou menos Com o que aconteceu Lançavam-se E puxavam Na ponta Dos chicotes Havia três lâminas Três pontinhas E cada pontinha Dessa havia Lâminas E quando eles Puxavam Saia e rasgava O couro Cabeludo de Jesus Foi colocada Uma coroa De espinho Na cabeça de Jesus Quando você vai Em Jerusalém Israel tem Uma coroazinha Pequena Você entorta Esses espinhos Eles voltam Normal Quando furaram A cabeça de Jesus Os espinhos Então Ficaram Tortos E depois eles foram Rasgando O couro Cabeludo de Jesus O sofrimento De Jesus Era terrível Os pregos Foram colocados Nas suas mãos Nos seus pés Foi enfiado Aquela cruz Naquele buraco Jesus então Estava ali Aquela mão Que havia abençoado As pessoas Aquela mão Que carregava As criancinhas E abençoava As crianças Aquela mão Que dizia Que tantas vezes Abençoou a multidão Aquela mão Agora estava pregada Numa cruz Jesus sabe O que é sofrer Se eu estou falando Nesse momento Para alguém Que está doente Num leito de hospital E sabe Numa cama Num sofrimento Com câncer Deus sabe Entende E compreende você Porque Deus sabe Que é sofrimento Deus compreende E sabe Que é você Deus sabe E a dor que você Está enfrentando Não importa Não importa Se você está Sofrendo de dores Físicas Emocional Não importa Deus é o único Que pode entender E compreender você Porque Jesus Sofreu as dores Mais períveis Neste mundo A dor da cruz As gotas E gotas Começaram a cair Das mãos de Jesus E o marginal Ficava pregado Na cruz Aquela ali Uma espécie De vingança Da sociedade Os animais Vinham Os pássaros Vinham E começavam Ali Peliscar As peles Do marginal Que estavam na cruz Ele não podia fazer nada Porque estava pregado Muitas vezes Subiu em cima Da cabeça dele E gota em gota Começavam a descer Dos braços Das mãos de Jesus Nos seus pés E muitas pessoas Lá embaixo Indemoniada Diziam Né Tu O filho de Deus Foi tu Que salvou Muitas pessoas Então Desce da cruz E salva A ti mesmo Era o diabo Que estavam usando Essas pessoas Para que Jesus Usasse o poder Que ele tinha E o poder Que ele tem Como divino E essa foi A maior tentação Que Jesus sofreu E não usar O poder Que ele tinha Para o benefício próprio Toda vez Que Jesus usou O seu poder Foi para beneficiar Outras pessoas E todo o poder Que Jesus usava Ele não usava Como divino Mas usou Como ganhou Como humano Jesus então Todo o poder Que ele tinha Andar em cima Da água Assustar Os enfermos Curar Os leprosos Multiplicar Os pães Tudo Jesus conseguiu Não porque era Deus Mas Jesus conseguiu Como homem Porque ele tinha Uma comunhão Diária com Deus Jesus Jesus então Estava naquela cruz Morrendo Eu imagino Que naquele momento Jesus estava Na cruz Morrendo O sol Se escureceu O sol Ficou com vergonha Os animais Correram de um lado Para o outro Não sabiam Alguma coisa estranha Estava acontecendo Neste mundo Mas o homem A criatura Mais inteligente Mais linda Que Deus colocou Na face da terra Estava matando O filho de Deus Nós Com nossos pecados Matamos o filho de Deus Pastor H.N.S. Richard Ele foi fundador Da voz da profecia Já morreu bem velhinho Alguns anos atrás Ele conta a experiência Contava a experiência Que quando ele tinha garoto Tinha uns 8 anos de idade Ele gostava muito de maçã A fruta preferida Tinha na maçã Então quando ele ia A maçã Ficava louco Por maçã E gostava da maçã Acontece que Do lado da casa dele Havia uma senhora Que tinha umas maçã Umas árvores Com maçã E de vez em quando Ele pulava O que dava O saco da vizinha Comia algumas maçã Trazia pra casa dele Comia também E um dia A mãe de Richard Chegou com ele Pegou uma vara E falou o seguinte Filho A vizinha falou Que você está pulando A cerca aqui Pra pegar a maçã A próxima vez Que você pular A cerca da vizinha Pra comer maçã Você vai pegar 5 chicotadas Com essa vara aqui 5 chicotadas Você está vendo Meu filho Sim mamãe Eu estou vendo sim Pode deixar Porque nunca mais Eu vou fazer isso Passou um dia Dois dias Três dias Uma semana Dois semanas As maçãs ficaram Mais lindas Mas de repente Não existiu tentação Pro muro Comeu as gumas Colocou na sua camisa Quando ele vai de volta Quem estava esperando ele ali A mãe Com a vara verde na mão Ele contando A história diz que As maçãs Rolaram pelo chão E disse Mamãe Mamãe Por favor Eu sou seu filho E um querido Por favor Não me bata E a mãe dele Pegou a vara E disse Filha Eu falei Que eu ia dar 5 chicotadas Em você Se você pulasse A cerca da vizinha E comece As maçãs Pegasse a nossa vizinha E eu falei Você vai ter que pegar 5 chicotadas Tipo Mamãe Eu sou seu filho E um querido Do seu coração Não me ama Por favor Não faça isso Agora sim Agora nunca mais Eu vou pular não Me dê mais essa oportunidade Por favor mamãe E qual é a mãe Que não parte o coração Ver o filho suplicando Ela olhou para a rixa E falou Filha Você não quer mesmo Sofrer o castigo Não mamãe Não quero não Existe um vejo Você não sofreu o castigo Pega aqui Essa vara verde Segure com o filho Em mesa Eu falei Que eu ia dar 5 chicotadas Em você Se você Fizesse isso E você foi E fez Então você vai ter Que pegar 5 chicotadas Então alguém Vai ter que pegar Por você Porque se houve O pecado Tem que haver o que? O castigo Só que você Não quer sofrer Não mamãe Não quero não Então segura a vara verde Em vez de você Pegar 5 chicotadas Você vai ter que Dar 5 chicotadas Em mim Mas você vai ter que Dar com toda a sua força Rishi Conta a história Que ele pegou A vara verde Antes ele estava chorando Com os olhos Mas agora ele estava chorando Com o coração Como eu tenho coragem De bater na minha mãe Pelo erro Pelo pecado Que eu cometi Como vou ter que fazer isso? E a mãe dizer Filho Vamos Faça Você vai ter que Me dar 5 chicotadas Ele pegava a vara verde E treinia Ele falou Treinia na mão Queridos Rishi não teve coragem De bater na sua mãe Mas eu E você Tivemos a coragem De matar A Jesus Cristo O filho de Deus Lá na cruz do Calvário E Jesus não morreu Porque as pregos Fularam a mão de Jesus Jesus não morreu Porque os pregos Fularam os pés de Jesus Jesus não morreu Porque colocaram Aquela coroa De espio na sua cabeça Jesus não morreu Por causa disso não Jesus morreu por você Porque ele sentiu O seu pecado No seu corpo Na sua vida E tudo aquilo então Entrou na mente de Jesus No coração de Jesus O seu pecado E o seu coração Então deslacerou Jesus morreu Não por causa Das mãos Dos pregos Pegados na cruz Porque pregos na cruz Pode até matar Mas vai demorar Muito tempo Alguns dias Pode morrer Mas ele morreu Às 3 horas da tarde De sexta-feira A nona hora Libra diz Sabe por que Jesus morreu? Porque o seu coração Partiu Por causa do meu pecado E do teu pecado Foi por isso Que Jesus morreu Jesus morreu por amor A mim E morreu por amor A você Nós não merecíamos A salvação Ninguém Merece A salvação A Maria Mello Ali É verdade Somos nós Que ficamos presos Às coisas Que nós Coloca Para a frente Bom dia Boa noite Boa tarde Paz e bem Deus te abençoe Maria Mello Não sei de onde você está falando Eu acho que não é do Brasil Porque aqui ainda é a tarde Que Deus abençoe você Que Deus abençoe todos vocês Que estão assistindo aqui Aqui pelo Critica Brasil Quantas pessoas estão assistindo aí? 278 271 Que Deus abençoe você Compartilhe esta mensagem Que Deus abençoe você E sua família Em nome de Jesus Cristo Cristo morreu Por mim E por ti Foi uma troca de amor Jesus não merecia morrer Mas tudo que ele fez Foi por você E por mim Agora O amor de Deus É tão grande Tão grande Se fosse preciso Jesus vir novamente A este mundo Fazer tudo O que ele fez Só para salvar você Que está aí Eu não sei quem é você Só para salvar você Jesus teria vindo Ele teria novamente Feito tudo Mas graças a Deus Não precisa mais Porque o sacrifício De Jesus Foi perfeito E todo aquele Que aceitar Jesus Como Senhor E salvador da sua vida Viveu a vida De conformidade A sua vontade Então receberá O perdão de Deus Não é Santa Maria Não é São João Não é São Pedro Não é o discípulos Não é Adão Não é Enoque Ninguém pode nos levar Até Deus A Bíblia diz Ninguém Jesus falou Ninguém veio ao Pai Senão por mim Embora devemos amar Essas pessoas aí Não devemos então Colocar ela como se fosse Deus Somente Jesus Pode nos levar Até Deus Foi Ele que morreu por mim Foi Ele que morreu por você E Jesus nunca pecou Mas a Bíblia diz Que todos pecaram Todos Até mesmo Maria Mãe de Jesus Porque todos pecaram E todos precisam Da glória de Deus A Bíblia diz Que não existe nenhum justo Na face da terra Todos nós somos miseráveis Pecadores Isso nesse momento Falando para alguém Que se sente muito pecador Acho que já foi muito longe Do esquema de Deus Ainda há oportunidade De você voltar Se eu estou falando Para uma pessoa Que já foi crente Já foi evangélica Já foi um pregador Já foi um cantor Chegou até cantar E pregar na igreja Mas hoje se encontra A noite do esquema de Deus Filho Hoje É hora de você Voltar para casa Jesus está de braços Abertos esperando você Não importa o que você Fez no passado Não importa o pecado Que você cometeu Não importa se você Foi lá no fundo do poço Mas se você se arrepender E voltar para Deus Está de braços Abertos para te perdoar Eu estava fazendo Uma série de evangelismo De 30 noites Numa cidade do Pará E ali toda a noite Havia 20, 30 pessoas Assistindo Até que foi aumentando Aumentando Até que chegou Mais de 100 pessoas Assistindo todas as noites E quando era tarde Eu ia visitar essas pessoas Eu visitava de uma por uma E numa dessas tardes Eu visitei um jovem Um jovem Que morava com a sua mãe Solamente o jovem E a sua mãe E ele então Começou a estudar comigo E começou a estudar A palavra de Deus Mas ele me contou Uma história A gente falou Olha já foi em muitas Igrejas evangélicas aí Mas quando eu chego Em algumas igrejas evangélicas Eu vejo que ali Tem pessoas mudanas Pregam o que não Pregam lá na frente Pregam uma coisa Mas por trás são outra E começou a contar Que foi em várias igrejas evangélicas Mas nunca tinha ficado numa Porque realmente As pessoas não davam Bom testemunho Então eu peguei a Bíblia E mostrei para eles A palavra do jovem e do trigo Existe duas pessoas Na Bíblia Do tipo de pessoas O jovem e o trigo O trigo foi colocado Por Jesus E o jovem foi trocado Por outro lado Pelo inimigo de Jesus Mas nós não podemos Tirar o jovem nem trigo Em todas as igrejas Que você for Vai ter pessoas impócritas Pessoas mentirosas Pessoas adultas Pessoas que enganam Compra e não pagam Mas também vai ter Pessoas fiéis ao Senhor Vai ter pessoas boas ao Senhor Mas se nós olharmos Para esse tipo de coisas Olhamos para as pessoas Nós nunca iríamos Ficar numa igreja Eu lembro de uma frase De uma senhora Que falou o seguinte Ela falou o seguinte Chegou um pastor E o senhor disse Pastor Eu estou procurando Uma igreja perfeita Uma igreja Que as pessoas realmente amam Eu fui numa igreja Aí passei três meses Nesta igreja E ninguém falava comigo E eu também disse Eu nunca mais Eu vou nessa igreja Há um grupo E uma pessoa lá Um beijinho para cá Um beijinho para lá É boa noite Feliz sábado Tudo bem Mas comigo nunca falaram Eu via naquela igreja Também um desfile de moda As irmãs queriam Se desfilar Os irmãos também E eu vi Que naquela igreja Havia pessoas hipócritas Mentirosas Falavam coisas Que pregavam E não viviam o que pregaram Eu quero uma igreja perfeita E o pastor então Olhou para esta jovem E o senhor Falou assim Você pode procurar Essa igreja perfeita Mas no dia que você Encontrar essa igreja perfeita Não entre nela Mas por que você Não pode entrar nela? Porque no dia que você Entrar nessa igreja Ela não será mais perfeita Porque ninguém é perfeito Todos nós somos pecadores E numa igreja Onde você é frequente Onde nós estamos frequentando É um hospital Alguns estão com câncer Alguns estão ali Morrendo Alguns estão ali Já estão sadios Alguns estão apenas Com uma febre Alguns estão com uma dor de cabeça Alguns já estão Bem curados Já estão ajudando Outras pessoas ali Mas é como se fosse um hospital E lá na igreja Você vai encontrar Pastores mentirosos Pastores verdadeiros Líderes mentirosos Líderes verdadeiros Você vai encontrar Todo tipo de pessoas ali também Mas esse Não é o motivo De eu abandonar A Jesus Então eu estava Conversando com este jovem E este jovem Falou para ele Pastor Eu vou entrar na sua igreja Mas eu vou ficar olhando Se continuar acontecendo isso aí Eu vou sair dela E eu mostrei a palavra Do João Rodrigo para ele E falei o seguinte Pega um papelzinho aí Pega um papelzinho Agora note aí na igreja O que você acha Das igrejas aí O que são? Mentirosos? Coloca aí então Mentirosos Fofoqueiro? Coloca fofoqueiro Coloca no outro papelzinho aí Isso enganador Coloque Não falou contigo? Isso Coloque Isso Pastor Vai colocando Vai colocando E fez uma lista Para ele Para que eu quero Esse papelzinho Guarda você Esse papelzinho Você vai guardar Porque o dia Que você se afastar Da igreja Você vai pegar Esse papelzinho Guarde bem Coloca na sua bíblia O dia que você Se afastar da igreja Você vai pegar Esse papelzinho E guardar Porque quando Jesus voltar Você vai entregar Esse papelzinho Para Jesus Quando Jesus perguntar Por que você Não está aqui Sobe Vai olhar para você Vai pegar Esse papelzinho E mostrar Para Jesus Jesus vai olhar Dizendo Seguir realmente Na igreja Tinha hipócritas Minderáveis Na igreja Tinha isso Isso Vai olhar E vai dizer Tá bom filho Você tem razão Pode vir Você tem toda razão De se afastar Da igreja De se afastar Dos caminhos de Deus Pode vir Agora Se Jesus então Um dia Falar para você Filho Eu não quero mais Que você me siga Eu não te amo mais Pode sair daqui Da igreja Onde eu estou frequentando Ou se você frequenta Abandone a igreja Pode abandonar a mim Porque eu não te amo mais Você é um caso perdido O dia que Jesus Falar isso para você Aí sim Você pode se afastar Dos caminhos de Deus Mas sabe quando Jesus vai falar isso Para você Sabe quando? Nunca Nunca Jesus vai falar isso Para você Porque Jesus Ele te ama Não importa o que você fez Não importa o que você Está fazendo agora É verdade que ele fica triste Quando nós falamos As coisas erradas Mas nós temos Livre arbítrio De escolha Deus poderia muito bem Não ter colocado ali No jardim do Éden A árvore do conhecimento Do bem e do mal Mas por que então Que ele colocou ali? Sabe por que Deus colocou? Porque se Deus não colocasse O homem não tinha como pecar O homem seria um robô Mas Deus não faz isso Deus quer que você Sirva a ele Por amor Ele fica chamando você Ele suplica Dizendo Eis que estou A porta e bato Ele bate na porta De cada coração Dizendo Filho Vinde a mim Todos que estais cansados E sobrecarregados E eu vos aliviarei Será que nesse momento Estou falando para alguém Que está cansado de pecar? Será que nesse momento Estou falando para alguém Que já foi longe De um mar do esquemão de Deus? Estou falando para alguém Que se ache um caso perdido Jesus está falando para você Filho Não é um caso perdido Não importa o que você fez A graça de Deus Cobre qualquer tipo De pecado Basta você então Confessar seus pecados A Deus Abandonar o pecado E em nome de Jesus Os seus pecados Serão perdoados Você deve ter a certeza Do perdão Você vai ter a certeza Da salvação E o que Deus vai dar Para você Vai ser uma paz Você vai dormir tranquilo Quantas pessoas hoje Pegam remédios Para dormir Bebidas Álcoos para abafar Drogas para tentar Se desfazer Alguma coisa da vida Mas quando chega em casa Continua com aquele vazio Nunca será preenchido Esse vazio Só será preenchido Pelo amor Pela graça Pela misericórdia De Jesus Cristo Pela presença de Deus Na sua vida Nós só podemos então Preencher o vazio Que você encontra Dentro de nós Com a presença De Jesus Cristo Não vai ser mulher Não vai ser filho Não vai ser riqueza Não vai ser pobreza Não vai ser bens materiais Não vai ser grandes viagens Não vai ser muito dinheiro Não vai ser poder Você vai sempre ter Esse vazio E muitas pessoas Continuam ainda Tendo esse vazio Sabe por quê? Porque ainda não Descobriam o segredo E esse segredo É a presença De Deus na sua vida Eu lembro Da experiência De Elvis Plese Elvis Plese Quando estava Para tomar As últimas doses De overdose Para se suicidar A sua empregada Dizia Que ele corria Dentro de casa Gritando Dizia Eu preciso de Deus Eu quero Deus Eu preciso de Deus Saiu suplicando Dentro da casa No outro dia Encontraram Elvis Plese Morto com overdose Não importa Se você é famoso Se você é rico Se você é pobre Você também Precisa de Deus Todos os seres humanos Precisam de Deus Nós nascemos Neste mundo Com uma grande necessidade E essa maior necessidade É a presença De Deus Na nossa vida O ser humano Quando nasce Ele nasce Com uma tendência Para viver Por que Quando a pessoa Está morrendo Está ali No último momento De morte Ele suplica Para o médico Por favor Me ajude Eu não quero morrer Uma pessoa Que está em si Ela não quer morrer Sabe por que A pessoa não quer morrer? Porque Deus Meus queridos Não fez você Para morrer Deus fez você Para viver E não é só A vida de 30 40 50 60 70 Anos Aqui na terra Não Deus fez você Para viver Mas viver Eternamente Viver para sempre É possível Isso sim É possível Sem dor Sem sofrimento Sem lágrima Sem angústia Viver feliz Para toda a eternidade Junto com Jesus Junto com os Sanjos maravilhosos Conhecendo planetas No universo Que a gente não conhece Existem bilhões De bilhões de planetas No universo Habitado Onde não entrou o pecado Vamos conhecer Esses planetas Pela graça de Jesus Vamos conhecer O anjo da guarda Que nos guarda Todos os dias Aquele anjo Que protege você De dor, de doença De morte, de acidente Vamos conhecer esse anjo Vamos poder ver ele Face a face Vamos poder conversar Com Jesus É o que Deus Quer dar para mim Para você É uma vida eterna Foi por isso que Jesus Veio a este mundo Oferecendo a vida eterna E quando Jesus morreu Ele morreu em meu lugar E em teu lugar Para que eu e você Pudéssemos ter a vida eterna É por isso que a Bíblia diz Lá no livro de Romanos Capítulo 3, 28 Concluímos, pois Um abraço aí para Tuca Que Deus abençoe você Um abraço também para Kate Love, minha irmã Que está lá na Alemanha Um abraço também para Giovanni Andrade Maria Santos Marilei aí Mandando o povo Esmagando o like Um abraço para a equipe Daquilo que Diga Brasil Que está conosco aqui Todos vocês E todos vocês que estão Me assistindo também em casa Que Deus abençoe você Um abraço para todos vocês Não consigo Não dá para me ver O nome de quem está Mando no chip é 7 Porque uma vez Passa rápido E como eu estou Concentrado aqui Na mensagem Muitas vezes Eu não consigo ler Um abraço para a Tuca Deus abençoe você E abençoe todas as pessoas Que estão assistindo também aí E compartilhe esse vídeo Com outras pessoas Jesus então Morreu por mim E por você Foi uma troca de amor É por isso que a Bíblia diz Romanos 3 Verso 28 Olha o que diz a Bíblia Concluímos pois Concluímos Após estudar toda a Bíblia Após estudar toda a Palavra de Deus Após você fazer estudos De teologia Após você fazer mestrado de teologia Após você fazer um curso bíblico Após você estudar toda a Bíblia Concluímos pois Romanos 3 Verso 28 Que o homem é Justificado Pela fé Pela graça De Jesus Cristo Olha que legal O homem É justificado Pela graça E pela fé Em Jesus Pela graça Maravilhosa de Jesus Não é porque eu guardo o sábado Não é porque eu devolvo o meu diesel Não é porque eu devolvo o meu fé Não é porque eu não mato Não é porque eu não roubo Não é porque eu não faço coisas erradas Não é porque Eu vou ser salvo somente Pela graça De Jesus Cristo Ninguém Desde Adão Até o último homem Que você for ser salvo Nenhum deles Vai ser salvo Pelas suas obras Porque se fosse preciso Tivesse outro meio De Deus salvar o ser humano Que não fosse Pelo sacrifício de Cristo Jamais Deus teria mandado O seu filho O seu único filho Vem a este mundo Sofreu o que sofreu Até uma morte Invergonhosa Uma morte Cruel Uma morte Torturosa Uma morte perversa A pior de todas as mortes Que foi a morte de cruz Jamais Deus teria Permitido que Cristo Tivesse esse mundo Se tivesse outro meio Dessa morte do ser humano Se nós pudéssemos Carregar tijolos na cabeça Nós pudéssemos pagar Grandes penitências Nós pudéssemos pagar Grande sombra de dinheiro Nós pudéssemos Com nossos próprios esforços Ser salvo Jamais Jesus teria vindo Neste mundo Derramar seu sangue E morrer por mim E por você Não existe outro Meio de salvação Não existe Nem no céu E nem na terra Nenhum outro nome No qual nós podemos Ser salvo Somente através Do nome De Jesus Cristo A chuva A magia O Todo-Poderoso O Criador A Palavra de Deus Aquele que disse Age à luz E houve luz Age afirmamento Houve afirmamento Esse Deus maravilhoso Falando pra você Filho Eu te amo Você é a coisa mais linda Que existe neste mundo É você Não importa quem seja você Não importa o que você fez Ou deixou de fazer Mas nesse momento Você entregar o seu coração Pra Jesus Deus então Vai pegar você E colocar o seu nome No livro da vida Para toda a eternidade Vou fazer uma ilustração Pra ele terminar Suponhamos É só uma ilustração Mas isso aqui É uma ilustração verídica Que se torna Ser um símbolo Que realmente acontece Na realidade Simbolicamente Isso acontece Eu sou miserável E pecador Você também é miserável E pecador É miserável Eu sou miserável E pecador Eu preciso da misericórdia de Deus Se eu estou falando Pra alguém Que se acha Miserável e pecador Então Cristo veio pra você Porque lá no livro Na Palavra de Deus Diz que Cristo veio Salvar e buscar Porque se havia perdido Então se eu estou falando Pra alguém Nesse momento Que é miserável e pecador Cristo veio pra você Nossa Eu estou falando Pra alguém aqui Que é um santão Que é um santo Santo Que não precisa ser mais de nada Cristo não veio pra ti não Meu querido Cristo veio buscar E salvar Porque se havia perdido E agora Eu sou pecador E eu não quero morrer Eu quero ter a vida eterna Coloca o seu nome também No lugar do meu Matusa Coloca o seu nome lá também E Jesus então Olha pra você Diz Filho você me aceita Como o meu salvador pessoal Diz Sim eu aceito A Jesus Como o meu salvador pessoal E quero viver Uma vida de conformidade A sua vontade E quero que Deus Perdoe meus pecados Não porque eu mereço Não porque eu sou bom Eu sou ruim Eu sou perverso Eu sou mal Mas pelos méritos De Cristo Que morreu por mim No Calvário Então Jesus Pega você Simbolicamente E leva até Deus E chega E chega Quando Deus Apresenta a você Pai Aqui está o Matusa Ele é um miserável Pecador Ele fez isso Fez isso Fez isso Outro Mas ele me aceitou Como um seu salvador pessoal Ele está Perpendendo Os seus pecados E eu quero que nesse momento O senhor perdoe ele Pai E coloque o seu nome Nesse momento aí Eu quero que ele Perdoe a Marilene Perdoe a Elisângela Perdoe a Cátia Perdoe o Clóvis Perdoe a Manu Perdoe o Matias Perdoe o Braem Perdoe Coloque o seu nome aí Sabe o que acontece? O diabo vai dizer o seguinte Não Não pode perdoar Ele é miserável e pecador Ele fez isso Ele adulterou Ele matou Ele roubou Ele mentiu Não pode perdoar A tua lei diz Que o salário do pecado É a morte Ele deve morrer Não pode perdoar Então nesse momento Jesus olha Para Lúcifer E levanta os seus braços E diz Pai Eu morri Pelo Matusa Eu morri Pelo Amarilene E coloque o seu nome Eu morri Eu morri Isso o seu nome aí E eu quero que o senhor Perdoe ele Porque ele aceitou a mim Como o seu salvador pessoal E eu derrimei o meu sangue Por ele Todo sacrifício que fez Foi por ele E Jesus diz Deus então olha Para Matusa e diz Filho você está perdoado Não porque você merece Mas você está perdoado Pela graça maravilhosa de Jesus Você está perdoado Essa é a melhor frase Que nós podemos ouvir No universo De Deus falando para nós Filho Os teus pecados Estão perdoados Imagina aquele dia Que aquele Aquele coxo Que os quatro amigos deles Levaram aquele coxo Aleijado Estavam ali Numa cama Como estava muita gente na casa Abriu um talhado por cima Desceram Ali a cama Com aquele Que o homem que estava doente Na cama De repente Jesus olha para ele E fala o seguinte Filho Os teus pecados Estão perdoados Essa foi a frase Mais linda Que ele já ouviu Na vida dele Da própria boca Do filho de Deus Da própria boca De Cristo Dizendo Filho Os teus pecados Estão perdoados Ele não se importava mais Se fosse viver o resto da vida Na cadeira de roda Não se importava mais Se ele fosse viver o resto da vida Na cama ou no hospital Não importava mais O importante Agora que ele estava em paz Com Deus E agora Ele podia ter a certeza Que os seus pecados Foram perdoados E que um dia Ele ia receber de Jesus A coroa da vida eterna E as pessoas ali Começaram a dizer o seguinte Como que ele pode Perdoar o pecado? Jesus então olhou Para o paralítico E disse Filho Para que saibais Que o filho do homem Tem poder E autoridade Para perdoar pecados Eu também digo Levanta-te E anda E aquele paralítico Estava ali numa cama Deitado Se levantou Foi preciso Quatro amigos Levar ele Será que nesse momento Eu estou falando Para alguém que conhece Algum amigo Que precisa de Jesus Mande esta mensagem Para ele Escreva para ele Convide ele Para ir para uma igreja Convide ele Para aceitar Jesus Como seu salvador pessoal Há muitas pessoas Há muitas pessoas Que precisam De um furrão Há muitas pessoas Que precisam De ser levado Numa cadeira Levado por amigos Até os pés De Jesus Cristo Será que nesse momento Estou falando para alguém Que conhece algum amigo Ou para alguma pessoa Dessa situação A responsabilidade é tua Depois Essa frase que eu quero ouvir Essa frase que você precisa ouvir Dessa boca de Jesus E pela fé Acredite Que Deus está falando Para você Filho Os teus pecados Estão perdoados Acredite É melhor Para fazer um convite Para você Onde quer que você Se encontra ali No seu lar Na sua casa Você que ainda vai assistir Essa mensagem Quem sabe Nesse momento Você falou para alguém Que ouviu Essa mensagem Eu sei Que muitas pessoas Escutam a palavra de Deus Em vez de Mandarem boas mensagens Começam a xingar Começam a falar coisas ruins São pessoas que são usadas Para o inimigo Eu sei que isso acontece Mas não ligue para esse tipo De pessoas não Jesus diz Ele ama você Você é a coisa mais linda Que existe neste mundo Na face da terra Neste universo A coisa mais linda Eu não disse vocês Eu disse é você Isso Você É a coisa mais linda Que existe neste mundo Jesus olha para você Com amor e com carinho Nesse filho Eu morri por ti Você aceita o sacrifício De Cristo Lá no Calvário Então mande ali Uma mensagem Eu aceito Eu aceito Mande por mensagem Eu aceito Eu aceito Eu aceito Mande ali Pelo Pelo mensagem Do Ali do Youtube Escreva lá Eu aceito Dizendo que Publicamente Aceita Jesus E se você Aceita Jesus Como seu salvador pessoal Nesse momento Eu quero orar Por você Eu gostaria Que nesse momento A gente fechasse os olhos Quem puder Fechar os olhos Quem não puder Fica aí Os olhos abertos Mas eu vou orar por ti Para que você realmente Entenda Compreenda O grande amor Que Deus tem por ti Senhor meu Deus E meu Pai Obrigado Senhor Pela oportunidade Que o Senhor me deu Nesse momento Falar centenas de pessoas A não ser Que está orando Comigo nesse momento Mas essa pessoa Que está orando Comigo nesse momento Está dizendo assim Eu aceito A Jesus Como meu salvador pessoal Eu me arrependo De meus pecados Eu aceito O perdão divino Quero ser Perdoado Por Deus Pai Coloque o nome Dessa pessoa Que está orando Comigo nesse momento No livro Da vida do Cordeiro Porto e a eternidade Abençoe-me a Deus Todos os inscritos Do canal Critica Brasil Para que eles venham Não só Entender essa minha política Mas a semunitude Venham entender Compreender que Deus É amor Que Cristo ama muito Que Deus morreu Jesus morreu por eles E que Deus Quer o pedócio De seus pecados Que eles venham entender Compreender a tua palavra E tomar uma decisão De ficar ao teu lado Entrego cada pessoa Que está orando Comigo nesse momento Em tuas mãos Em nome de Jesus Amém Não se esqueça De se inscrever No meu canal O canal Pastor Matua Santarém Vá lá no YouTube Procure lá O nome Pastor Matua Santarém Aperte o sininho Se inscreva Aperte o sininho Para receber As notificações A cada dois, três dias Nós estamos mandando Uma mensagem Da palavra de Deus Para abençoar a tua vida E abençoar a tua família Muito obrigado Para aceitar Jesus Graças a Deus Edneia Maciel Amém E a Angela Maria Freitas Amém Glécia Moreno Glécia Moreno Amém Maria Isabel Felobi Amém Que Deus abençoe A todos vocês Do Critica Vazia Vocês que mandaram Mensagem Vocês que não mandaram Dê um like ali Que é muito importante Isso não é coisa De youtubeiro não Quando você está Mandando um like Você está ajudando A anunciar o evangelho Porque quanto mais like Você dá O outro então Vai compartilhar Essa mensagem Com outras pessoas E você vai estar Pregando o evangelho Sem fazer nada Somente apertando O seu sininho ali Somente apertando o sininho Você está dando um like Você está ajudando então Aproveite para se inscrever Também no meu canal Canal Matusas Santarém Pastor Matusas Santarém Lembre-se A voz é nossa Mas é a palavra de Deus Deus abençoe você Abençoe a sua família E até o próximo sábado Com mensagem De todos os sábados Às 2h30 Aqui o Critica Brasil Abre espaço Para pregar a palavra de Deus Eu não sei se o que Vai estar hoje à noite Acho que vai estar hoje Às 10 horas mesmo Às 10 horas da noite Vai estar ali Ao vivo com vocês Um grande abraço E não se esqueça De se inscrever No canal do Matusas Santarém Deus te abençoe Em nome de Jesus Amém Quero te encontrar Junto ao teu altar Quero te servir E te adorar Bom é sempre estar Contigo nesta luz Aos teus pés Jesus Melhor lugar não há Revivei-me Revivei-nos Quero estar pronto Para ouvir tua voz Revivei-me 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 O teu amor é tão imenso Revivei-me Revivei-me Revivei-nos Quero estar pronto Para ouvir tua voz Jesus Jesus Quero estar pronto Para ouvir tua voz Senhor Senhor Jesus Quero estar pronto Para ouvir Quero ser Vier E testemunhar Fazer alguém sorrir Fazer alguém te amar Quero te exaltar Seja onde for Seja onde for Vou falar do amor Que me faz cantar Que me faz cantar Revivei-me Revivei-me Revivei-nos Quero estar pronto Para ouvir tua voz Revivei-me Revivei-nos O teu amor é tão imenso Revivei-me Revivei-me Revivei-nos Ele está pronto Para ouvir tua voz Jesus Jesus Ele está pronto Para ouvir tua voz Senhor Jesus Ele está pronto Para ouvir Tua voz Revivei-me Revivei-nos Ele está pronto Para ouvir tua voz Revivei-me Ele está pronto Revivei-me O teu amor é tão imenso O teu amor é tão imenso Revivei-me Revivei-me Revivei-nos Ele está pronto Para ouvir tua voz Jesus 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 Ele está pronto Para ouvir tua voz Senhor Jesus Ele está pronto Para ouvir tua voz Amém Amém Amém